Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje estou aqui numa cidade que chama Santo Antônio de Jesus, que fica aqui na Bahia. Viemos com o HR-V fazer essa missão. Por quê, galera? Eu quero que vocês adivinhem. Vamos dar um rolê no estoque aqui. Eu só vou dizer pra vocês assim, a gente veio comprar o carro mais difícil do Brasil. É o carro mais difícil de você comprar em bom estado no Brasil. Primeiro, é difícil de achar ofertas desse carro e é difícil de comprar em bom estado. Então hoje eu vou primeiro dar um rolê com vocês pelo estoque da loja aqui pra ver. Se vocês, antes de eu mostrar que carro é, se vocês adivinham que carro é que eu vim comprar. Então bora, câmera. Dá um rolê pela loja. Aqui é o nosso HR-V. Vocês podem ter certeza que não é isso. Então, se não, qual é o carro que é mais difícil de achar aqui? Aqui, temos Saveiro, Robust, Nils, aqui, S10. Será, galera, que é essa relíquia aqui que é difícil de encontrar? Silverado Zona. Será que eu vim buscar isso aqui, galera? Já digo a vocês que não. É mais fácil encontrar uma Silverado dessa aqui em bom estado do que o carro que a gente, de fato, vai comprar. Agora, temos aqui também, galera, a nova Estrada, que é um carro que é muito difícil de achar pronta entrega. É o queridinho do trabalhador brasileiro aqui. Todo mundo que tem restaurante, hortifruti, trabalha com obra, trabalha com qualquer coisa, quer ter um carro desse. Vocês veem, né? Não tem nenhuma comparação. Beleza que essa daqui é a Saveiro cabine estendida. Mas, ó, a caça minha na Saveiro. E todo mundo disse que Saveiro não aguenta, a suspensão da Saveiro não aguenta o tranco de trabalho pesado. Vocês veem que a estrada, ó, é muito alta aqui. Carro pessoal, é uma 20,50. Mas não é essa, galera. Não é essa aqui. Tem ali também um carro que é o segundo xodó de quem precisa levar carga. É aquele cara que quer um carro que dê pra levar a família também, mas que precisa abastecer o seu comércio, que precisa abastecer suas coisas, que é a Toro. Mas Toro, a gente sabe que tem um monte vendendo por aí. Então agora, galera, eu vou revelar pra vocês o que é que eu vim buscar aqui. Única no Brasil, porque procurei no Brasil inteiro. Só achei essa, nesse estado de conservação, com essa quilometragem e desse ano. Vou mostrar pra vocês agora. Mostra aí, cameramente, que carro é que a gente vinha buscar? Hilux CS, galera. Cabine simples. Acredite se quiser. É o carro mais difícil de se encontrar aqui no Brasil. Pouquíssimas ofertas. Margem de negociação não existe. Ninguém abaixa um real nesse carro. Tem muitas outras opções aqui. Ranja cabine simples. S10 cabine simples. Mas o que todo mundo quer, e é o que eu quero também, é a tal da Hilux. Essa Hilux aqui, câmbio manual, 204 cavalos. Esse carro aqui, acredite se quiser. É a coisa mais rara que acontece, porque a finalidade desse carro é trabalho, galera. Então, é normal achar esse carro com um ano de uso, um ano e meio de uso, com 80 mil quilômetros, 100 mil quilômetros. E essa daqui tem apenas 16 mil quilômetros. Ó, os pneus ainda originais. Vum Loping, originais. Muito difícil de achar um negócio desse, com pneu original. Todo mundo que pega os carros pra trabalho, o pneu desgasta rapidamente e coloca pneus de segunda linha nesses carros. Vou abrir aqui pra vocês, pra vocês verem o carro que vem dentro. O carro não, realmente não tem nada, galera. É pelado. É assustador. Vidro de manivela. Não tem retrovisor elétrico. Esse daqui vem até... É, não tem retrovisor elétrico. É lá no espelhão, meu amigo. No dedão. Vai botar o dedão lá pra poder mexer no retrovisor. O banquinho faz de couro. Exato. O banco, pelo menos é de couro. Por quê, galera? Porque é importante pra não sujar. Se é de trabalho, é importante pra não sujar. Comando no volante, esqueça. O som veio com o aparelho de som aqui, que não é o original dela, mas ainda bem que veio. A marcha parece marcha de Scania, parece marcha de caminhão. Tem ar-condicionado, totalmente manual. E aqui o comando do 4x4, né, galera? Então assim, o carro não tem absolutamente nada. Retrovisor fotofrônico não tem. Luz é uma só. Espelho no portafrônico. Eu acho que nem nas mais caras tem. No portafrônico o quê? Vai lá. Entrou no portafrônico? Não, espelho no para-sol. Mal de Hilux. Não entendo muito de Hilux. É, só o brinca. Mas assim, galera, como opcional, tem aqui uma coisa muito top. Tem um PQP aqui em cima e outro aqui em cima. Então assim, se ela é capota lux, esse perigo você não passa. Você se segura aqui e se ela tombar, você vai segurando, meu amigo. Não tem muita história. E é isso, galera. A chave, a chave está aqui em meu bolso. Ou não, não está em meu bolso, não. Acho que eu devolvi a chave. Devolvi? Devolvi a chave. A chave igual de HB20. Eu devolvi, mas a chave não tem nada. Se não, eu ia ligar aqui para vocês verem que o carro só tem 16 mil quilômetros. É um carro muito novo. Depois você mostra lá na frente. O carro com o motor? É. Vamos abrir aqui. É sinistro, né? Você vem daqui, ó. É aí mesmo. É aí mesmo. Eu sou ignorante com Hilux. Pois é, galera. O carro novinho já vem com capota marítima também. Nem sempre vem com capota marítima. Vocês podem ver aqui, por exemplo, a S10. Vou explicar para vocês, galera. Um S10 dessa aqui, vocês veem como é Hilux. Tanque de guerra. Não tem nada para quebrar ali. Um S10 dessa aqui, do mesmo ano da Hilux, custa cerca de 40 mil reais a menos. E, pasmem, ninguém quer as S10. Todo mundo quer as Hilux porque isso é um tanque de guerra. Deixa eu ver aqui como é a S10. Deixa eu ver que está aberto a S10. A S10 está aberta, galera. Olha a diferença, só. Só para mostrar a vocês. A S10 já é pior para entrar no S10. Não tem o pastoleiro aqui. Mas, olha, galera, a S10 já vem com um sonzinho de fábrica para o trabalhador ficar feliz, indo e voltando do trabalho. O de lá colocado. O engate da marcha já é até um pouco melhor também. Já é mais curto o engate da marcha. O volante é costurado em couro. Acreditem se quiser. Volante com costura em couro. Vidro elétrico. Trava elétrica. Entendeu? Então, assim, querendo ou não, tem algumas coisinhas a mais. Não tem espelho também. É, a mesma coisa, sim. Porém, aqui é o banco de tecido. Banco de tecido, galera. Então, é isso. Ninguém, galera, prefere a S10 do que a Hilux. A Hilux realmente é o amor de quem procura essas caminhonetes para o trabalho. Ele tem mais outras várias aqui, galera. Mas essas aqui estão naquela condição que são as que a gente acha normalmente pelo Brasil. Que são o quê? Com muita quilometragem, carros de uso severo, carro que trabalhou no meio de minério, rejeito de minério, ou seja, no barro. Então, não é que o carro é ruim, mas o carro, ele cumpriu a função dele, que é trabalho pesado. Ele ou foi de empresa, de energia, de água, de hortifruti, do que for, e trabalhou pesado. Tanto que tirou as caçambas para poder higienizar. Enquanto a daqui é sem retoque, igual a zero quilômetro. Essas aí são 19, não sei qual das duas, tem uma que é 19 e uma que é 2015. O motor é ainda da versão antiga, 177 cavalos. Essa daqui já é 204 cavalos. Então, assim, esse carro aqui, galera, foi literalmente uma mosca branca. Por que mosca branca? Quantas vezes você vê mosca branca por aí? É a mesma coisa esse carro, você não vê toda hora por aí. Então, olha a oportunidade, galera. Vai ser usado, a finalidade é para trabalhar também, carregar. Muita comida, muito alimento não parecido aqui nesse carro. Então, vai ser muito útil, galera. E é isso. Depois eu trago para vocês o primeiro rolê com ela. Nós vamos levar, viemos em dois carros. O cameraman vai dirigindo ela, vou voltar na HR-V mesmo. Aí eu trago o primeiro rolê. E depois vai ter também, trazendo ela na estrada para vocês. Vão ser mil quilômetros com ela na estrada para vocês verem também como é uma Hilux. de 204 cavalos, câmbio manual, cabine simples. Isso deve andar, galera. Porque vai andar muito mais que cabine dupla. Cabine dupla, câmbio automático, mais pesada. Essa daqui deve ser um negócio sinistro. Mas é isso, galera. Não vou me estender mais muito, não. Carro raro para vocês. Agora eu já digo, não tem mais nenhuma desse jeito anunciada na VX. As duas que eu estava olhando era essa daqui com 16 mil quilômetros. E uma outra em 2021 com 45 mil quilômetros. Que eu já ia viajar para outro estado para buscar. E o dono disse que vendeu no dia que eu ia viajar. Então eu acabei desistindo. E é isso. Não esquece de deixar o like. Se vocês pediram o vídeo, então tome vídeo. Vai ter vídeo de tudo que é jeito. Caminhonete, carro baixo, carro esportivo, carro ruim, carro bom, carro prata, carro branco, carro preto. Tudo o que vocês quiserem. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.